Fala galera do Capura Movies, tudo bem? Eu sou a formada Bruna do grupo Capura Jirê, mestrando Paulo Ricardo. Vim aqui hoje para gravar o tutorial do AU de coluna sem as mãos. Então, primeiramente vocês precisam saber fazer o AU sem as mãos, porque o AU de coluna sem as mãos, como o próprio nome já diz, é a junção do AU sem mão com o AU de coluna. Eu vou estar mostrando para vocês primeiro o AU sem mão e depois o AU de coluna, porque isso daí pode variar de cada grupo o nome, tá bom? Eu vou fazer primeiro então o AU sem mão e logo em seguida eu vou fazer o AU de coluna. Bom, primeiramente, esse movimento não é um tipo de movimento que você precisa necessariamente de impulso. Se você não tem flexibilidade de coluna, aí você vai precisar de mais impulso para poder pular mais alto para estar compensando isso daí. Mas se você já possui muita flexibilidade de coluna, você não vai precisar de tanto impulso, seria mais um pouquinho de impulso e a flexibilidade de coluna, você está alongando a coluna enquanto você estiver virando. Então, a primeira coisa, vai começar na entrada do AU sem as mãos, e antes de você sair, você vai olhar para o chão para que o pé passe por cima. Depois disso, quando você sair, você vai pular com a perna de baixo. Quando você pular e olhar para o chão, mantém a cabeça virada na direção do chão até você terminar o seu movimento. Tentem observar o final do movimento. Você tem que separar bem a perna para não chegar com as pernas juntas, tá bom? Isso vai dar mais beleza no movimento, assim como a U de coluna também. E tento observar também o fato de chegar uma perna de cada vez e eu terminar o movimento girando o meu corpo. Eu acho que isso dá mais estética. Se você executar da maneira correta, você não vai precisar fazer nem força para girar no final. Isso já acontece naturalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Treinem em casa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que eu vou ajudar o máximo que eu puder, tá bom? Tentem, depois que vocês estiverem dominando, tentem treinar ele com golpes, emendando outros floreios, tá bom? Um girando, parado, como eu fiz, tá jóia? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Me sigam lá no meu canal no YouTube. Dá um like lá. E não deixem de curtir e compartilhar a página do Capoeira Moves e os tutoriais, tá bom? Um grande beijo da formada Bruna. Fiquem com Deus!